Então, irmãos, tratando do Antigo Testamento, o Espírito Santo está vivo e ativo, né? Amém? Vivo e ativo em todo o Antigo Testamento. Em cada livro, em cada situação, em cada período histórico do povo de Israel, em cada período histórico que a Bíblia mostra, nós vemos a ação do Espírito Santo de maneira presencial, né? Não estamos falando aqui sobre a doutrina de Cristo, mas em muitas situações também a presença de Cristo se tornou, foi assim percebida nas aparições do anjo do Senhor. Aquele anjo do Senhor que recebia a adoração, em alguns eventos no Antigo Testamento, né? Alguém recebeu a presença de um anjo, o anjo do Senhor, e esse anjo recebeu a adoração. Então, eu fico sabendo que não era um anjo qualquer. Era uma aparição do Cristo pré-encarnado, né? Então, na maioria das vezes, era o Espírito Santo que estava agindo também em favor do povo. Então, no Antigo Testamento tem a preeminência, a importância, a soberania da presença de Deus Pai, Deus Criador, mas não deixa de haver manifestações da segunda pessoa e da terceira pessoa da Trindade. Amém? Então, isso fica muito claro para a gente aqui. E, relembrando aí, período antes do dilúvio, né? Período da criação, período antes do dilúvio, patriarcal, período dos patriarcas, né? Patriarcas por quê? Porque nessa ocasião, gente, abrindo aqui, eu não falei isso na hora, e me veio à mente agora. Por que período patriarcal? A pessoa não sabe por quê. Período patriarcal, porque nesse período não havia sacerdócio, não havia reis ainda. Deus ainda não tinha instituído sacerdócio. E quem era o porta-voz da vontade de Deus era o pai, né? Era o pai, era o chefe do clã, é que era o porta-voz das ordenanças de Deus. Então, você tem Abraão, recebe de Deus, passa para a sua família e Deus chega a dar um testemunho dele. Eu não posso ocultar o que faço, o que ele está pretendendo fazer com Sodoma? Deus diz assim, eu não posso ocultar de Abraão, porque ele ordenará a sua casa depois dele. Então, quer dizer, eram os patriarcas. Então, Abraão coordenou a sua casa, depois Isaac, depois Jacó, depois José, aí passa para Moisés. Então, aí com Moisés já há um chamado de Deus para Moisés dirigir. Depois Josué, depois os juízes. Então, você percebe aí a ação do Espírito Santo. Gente, entra pela Bíblia, isso é muito bom. É muito gostoso, coisa melhor que tem, tá bom? A partir dos juízes, quer dizer, nós temos agora o período dos reis. Mas quando nós falamos do período dos reis, período da monarquia, você sabe que até a introdução do primeiro rei em Israel, quem governava o povo era Deus através daquelas pessoas designadas. Deus através aí desse período já dos sacerdotes, Moisés e os sacerdotes, sacerdotes da família de Arão, que eram da tribo de Levi. Tribo de Levi, quer dizer, um dos filhos de Jacó. Tribo de Levi foi tirada para o ministério. Dentro da tribo de Levi, Deus escolhe a família de Arão para serem líderes, sacerdotes. E então, esta gente é que tinha a incumbência de reger o povo. E era Deus dirigindo. É o período da teocracia. Deus dirigindo o seu povo. E depois do juiz Sansão, passou um período em que a palavra de Deus ficou rara. O povo relaxou totalmente com as coisas espirituais. O final do livro de Juízes, a nota pior que tem em toda a Bíblia, foi um período de anarquia. A Bíblia diz no livro de Juízes, o último capítulo e versículo. Abra aí para você comprovar, porque de repente o novo convertido ainda não leu esse livro. Então, é bom que você se familiarize com isso e tenha vontade de ler essas histórias aí do livro de Juízes. Livro de muitas aventuras. E o último capítulo de Juízes, o último capítulo e o último versículo de Juízes, dá uma tônica de como estava o povo. Capítulo 21 de Juízes, versículo 25. Vamos ler aí o que está escrito. Naqueles dias, não havia rei em Jael. Cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Ou, algumas Bíblias dizem, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então, você já viu que era um período de desmando. Cada um fazendo o que dava na telha. Uns faziam coisa certa. A grande maioria não fazia coisa nenhuma. E outros faziam mesmo, entravam pelo terreno errado de vez. E esse período aí, ele se prolonga um bom par de anos. Até que, está no exercício do sacerdócio, o sacerdote Eli. O sacerdote Eli, ele tinha toda uma história de ser levita, de estar tratando, com certeza, das coisas de Deus. Mas ele tinha filhos rebeldes, desobedientes. E ele foi fraco no exercício da liderança, da disciplina da sua própria casa. Ele foi fraco. Ele servia a Deus. Ele, em si mesmo, ele era sacerdote. Sacerdote, e cuidava das coisas de Deus como deveria cuidar. Mas aos seus filhos, ele deixou um pouco à vontade. Ou talvez, vamos dizer, totalmente, porque Deus testifica isso. E acontece que a palavra de Deus se tornou rara. E no livro de Samuel, diz que a palavra de Deus era de muita valia. Quando se dizia assim, o Senhor falou, todo mundo queria ouvir. Por quê? Porque não se ouvia a voz de Deus. Povo envolvido com deuses dos cananeus. O povo relaxado no culto, não respeitando o dia do descanso. Enfim. Então, uma família, uma família piedosa, num levita chamado Eucana, que ele vinha adorar o Senhor, onde estava a arca. E a arca do Senhor estava em Siló. E ele vinha adorar. E estava lá o sacerdote ali. E ele tinha duas esposas. Uma das esposas lhe dava filhos. Aliás, a esposa preferida dele era estéreo. Então, pela lei, ele tinha direito de ter uma segunda esposa para que tivesse posteridade. Outros filhos. E ele teve esses filhos com a Penina. Mas a Ana, que era a sua esposa principal, do coração, ela não tinha filhos e ela desejava ter filhos. Então, ela resolve orar a Deus, pedir a Deus para Deus lhe dar um filho. E ela vai orar. E pede ao Senhor, só que ela faz um voto. Então, ela disse, se o Senhor me der um filho varão, eu vou devolver para o Senhor. E ele vai ser do Senhor todos os dias da sua vida. Ela queria que Deus tirasse dela aquela vergonha de não ser mãe. Porque era vergonhoso para uma israelita casada não ser mãe. Primeiro, havia aquela expectativa de que qual dessas mulheres, uma delas, poderia vir a ser a mãe do Redentor prometido lá em Gênesis 3. E, segundo, que havia esse pensamento também. Uma mulher casada e não ter filhos era como se ela fosse amaldiçoada. Aquilo era uma vergonha tremenda. Então, passou por isso a Sara, Rebeca também passou por isso, Raquel passou por isso. E chega em Ana. Mas Ana resolveu, a situação dela, ela resolveu colocar na mão de Deus. E ela orou a Deus. O sacerdote ali, até indignado, porque ele não teve uma percepção do que ela estava fazendo, mas ela correu e acudiu nela. Ela ali, ela salvou o sacerdote e salvou a sua própria pele. Salvou o sacerdote de fazer um juízo temerário contra ela. E salvou-se a si mesma, porque ela pôde colocar a público o seu pedido. Então, ela falou com o sacerdote, eu não estou embriagada, eu peço a Deus, com aflição de almas, com alguma coisa que eu preciso receber. E o Eli abençoa. O sacerdote Eli abençoa ela. E ela concebeu, e Deus lhe concedeu Samuel. Ela deu o nome de Samuel. Samuel quer dizer, o pedido ao Senhor. E ela foi depois entregar esse menino para o sacerdote. Ela foi levar para a igreja. Quer dizer, teria igreja hoje, né? Foi entregar para o serviço de Deus. O menino ainda era pequeno, mas ele morou no templo, morou ali junto do tabernáculo com o sacerdote. Muito bem, esse menino começou já desde o pedido da mãe, ele foi assinalado por Deus para realizar a obra de Deus. Então, você percebe, lendo o livro de Samuel, como é que Deus age. Samuel, ele assume a função. Ao crescer, ele assume a função dada por Deus de profeta e, ao mesmo tempo, de sacerdote também. Então, com esses erros todos que havia no exercício do sacerdócio de Eli, Deus chama a atenção de Eli, porque não instruiu seus filhos, não disciplinou os filhos e, ao mesmo tempo, Deus chama Samuel. Samuel muito pequeno, Deus chama Samuel. Aqui no versículo, no capítulo 2, capítulo 2 de 1 Samuel, você vai encontrar no versículo 12, diz aí, que eram os filhos de Eli, filhos de Belial, imagina, e não conheciam o Senhor. Esse não conhecer, não valorizavam, não davam nenhuma atenção ao Senhor. Então, Deus manda um profeta chamar a atenção de Eli em função dos seus filhos. E, no capítulo, já no capítulo, chegando no capítulo 3, quando Deus chama Samuel e fala com Samuel, e Samuel não entende a voz de Deus, vai Eli, Eli conduz, como deve ser, e ele fala, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quando ele escuta a voz de Deus, ele dormindo na cama dele, ele escuta, Samuel, Samuel, ele diz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então, Deus diz para Samuel, tudo o que vai fazer, vai julgar a casa de Eli. E, no capítulo 13, versículo 13, aí Deus fala com Samuel o que vai fazer. Já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade de seus filhos, porque se tornaram culpados e ele não os repreendeu. Portanto, a casa de Eli nunca, jamais, será espiada em iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Então, essa palavra, Samuel teria que dar para o sacerdote Eli. E ele consegue entregar isso. Mais tarde, a história que vocês devem ler, Eli vem a falecer, Samuel assume esse encargo de ser o juiz naquele tempo. E, como juiz, Samuel manteve a lisura no seu trabalho diante de Deus, manteve também o culto, mas os filhos de Samuel também não foram pessoas confiáveis diante de Deus. Os filhos que Samuel teve. Bem, e aí o povo de Israel, o povo, começa a observar que as nações em volta tinham reis. Quando havia qualquer uma situação desafiante, os reis saíam na frente do povo. Então, o povo começa a desejar ter um rei. E falam isso para Samuel. Queremos um rei. E Samuel ouviu aquilo. Samuel já tinha sido usado por Deus para livrar o povo como juiz. Samuel já tinha sido usado por Deus para aconselhar o povo, para trazer o povo para a presença de Deus. E agora o povo vira para Samuel e diz que quer um rei. no capítulo 8 eles pedem o rei. E Samuel vai orar a Deus e ora e ora e passa a noite chorando. Fica muito triste com isso. E aí o Senhor quer acompanhar isso? Capítulo 8 versículo 7 capítulo 8 versículo 6 que eu estou falando aqui e vocês de repente ainda não leram. Versículo 6 Aliás, até começando do versículo 5 quando os anciãos chegaram para ele e disseram esse que já estás velho seus filhos não andam pelos teus caminhos constitui-nos agora um rei sobre nós para que nos julgue como tem todas as nações. Então o povo de Israel começou a querer ficar parecido com as outras nações. Esse é um perigo sério quando o servo de Deus começa a querer parecer com as outras coisas. Não! Agora está em uso isso, isso, isso e isso. Ah, vamos aderir esse modismo. Vamos aderir isso aqui. Isso aqui vai ajudar muito no trabalho da igreja. Isso aqui vai abençoar muito o trabalho da congregação. Vamos aderir esse tipo de coisa. esse tipo de modalidade, esse tipo de música, esse tipo de dança. Ou então, não, vamos aceitar isso e aquilo. Gente, como eu falei no início, o trabalho de Deus feito para Deus não pode ser feito de acordo com a nossa telha. É Deus quem tem que dar a diretriz. Ele pode até lançar mão de muita coisa, muito modernismo, Deus pode lançar mão, mas é Ele quem vai ditar. Não sou eu que vou levar, porque senão será um fogo estranho. Todo mundo tem noção do que é fogo estranho, né? É aquele que não sai do altar, sai por outra via. Então, fogo estranho não pode ser aceito. E aí, esses anciãos, eles quiseram demonstrar a vontade do povo de querer ficar parecido com as outras nações. E aí, Samuel faz o quê? Porém, essa palavra apareceu mal aos olhos de Samuel quando disseram dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor e disse o Senhor a Samuel. Ouve a voz do povo, Samuel, em tudo quanto disser, porque eles não têm rejeitado a ti, eles têm rejeitado a mim para que eu não reine sobre eles. Então, quer dizer, o pedido do povo, Deus que conhece, o Espírito Santo conhece o interior, né? Eles não querem ser governado por alguém invisível, quer uma pessoa visível. E essa pessoa tem que ser do gosto deles. Então, dá um rei para eles. E Samuel vai, orientado por Deus, escolheu o rei. E foi escolhido Saul, o primeiro rei. Agora, os reis, os primeiros reis de Israel foram Saúl e depois Davi. Os dois reis, cada um no seu tempo, foram ungidos por Samuel. A unção foi através de Samuel, mas a investidura foi pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem investiu de autoridade para governar, para representar Deus. a intenção de Deus em dar um rei ao povo. Veja bem, não que Deus não quisesse dar um rei para o povo, não, gente. Se você voltar na sua leitura bíblica e ler com vagar o livro de Deuteronômio, você vai ver que havia uma promessa de Deus de que um dia eles teriam um rei. E Deus, quando fala sobre isso, Deus estabelece qual seria o direito do rei, os estatutos para o rei. O governante tem que governar assim, assim, assim. O governante vai exigir pessoas para trabalharem para ele assim, assim, assim. Mas Deus também estabelece. Esse governante que vai reger o povo, ele tem que ter um traslado da lei, quer dizer, uma cópia da lei para ler todos os dias. Quer dizer, ele teria que manter comunhão expressiva com o dono do povo. Não seria mais um governante como o das nações. Seria alguém, deveria ser alguém que mantinha comunhão com Deus e estaria representando Deus. Estando em ligação direta com Deus, haveria de governar o povo segundo a vontade de Deus. Só que o povo não queria muito isso, não, né? Não queria. E quando Saúl foi escolhido, o povo gostou de Saúl, tá? E aí a Bíblia mostra que Saúl foi, assim, apontado por Deus. Capítulo 10, vamos lá. Capítulo 10 de 1 Samuel. E o versículo é o versículo 6, 6, e depois nós vamos ler o 24, mas fica o versículo 6. 10, 6. ele sai para procurar umas jumentas do pai, o Saúl, com o companheiro, não conseguem, resolvem ir à casa de um vidente para receber uma resposta da parte de Deus. E lá chegando, Deus já tinha avisado a Samuel, agora impressionante, né? Deus avisou a Samuel que viriam dois homens até a casa dele e que ele deveria proceder dessa e dessa forma. Deus dirige todas as coisas. Aí no versículo 6 você tem a palavra, tá? O Espírito de Deus, quando Samuel recebe Saúl, então ele diz o seguinte, o Espírito do Senhor se apoderará de ti e proveitizará com eles e te mudarás em um outro homem. Esse mudarás em um outro homem é que Saúl receberia agora a qualificação para ser um rei. Um outro homem, uma outra pessoa. Talvez, a gente pode conjecturar que a índole de Saúl não era de liderança, mas Deus lhe deu isso e Saúl foi. Já no versículo 24, depois que Saúl foi ungido, o povo recebe, então você vê lá como Samuel diz para o povo. Samuel chega para o povo e diz, vede, vede já a quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram, viva o rei. Então, Saúl foi empossado. Saúl é rei. Só que a liderança de Saúl não correspondeu àquilo que Deus estava querendo, àquilo que Deus tinha antes ordenado. Então Saúl começa já errando, ele tinha que esperar Samuel, Samuel é quem orientá-lo no que ele deveria fazer, ele começa a tomar diretrizes por conta própria, ele começa a fazer o que dá na telha, ele começa assim, a infiltrar algumas coisas que nada demais, o que tem a ver, Samuel está demorando, então vou adiantar o serviço dele. Só que não era para ele fazer nada, ele tinha que esperar sete dias para Samuel chegar para fazer o sacrifício. Havia por perto dele gente querendo guerrear com ele, mas a palavra que Deus tinha dado através de Samuel era para ele esperar e ele não quis esperar, ele vai lá, pega um cordeiro e sacrifica, tudo errado, primeiro porque ele não era sacerdote, ele era rei, bom, já estava errado porque a ordem não era essa, era aguardar, segundo, ele pega e sacrifica um cordeiro, e quando Samuel chega, ele diz que o povo estava pressionando ele, então ele foi coagido a fazer isso, e aí Deus começa a rejeitar o rei, o rei que Deus pôs, olha, isso aí é sério para a gente, muito sério para a gente pensar, o Deus que nos põe a serviço, ele pode nos tirar, se não verem nós fidelidade, né, e realização debaixo da obediência, esse Deus que coloca alguém numa função, coloca alguém debaixo de uma investidura, ele pode retirar tudo isso, isso fica muito claro no caso do Saúl, tá, lá no livro de Oséas, Deus chega a dizer que tinha dado um rei na ira, quer dizer, e agora tinha tirado no seu furor, por quê? Porque o povo exigiu que iria um rei, e Deus prepara o rei, mas o rei não submeteu a Deus e Deus teve que tirá-lo, entendeu? E aí você tem no capítulo 15 de 1 Samuel, você tem lá algumas passagens bíblicas, duas, é, o capítulo 15 todo, mas você tem uma citação forte de como Deus se indignou com as atitudes de Saúl, esse que eu estou falando é uma delas, tem aquela que Deus diz para ele para ele acabar com os amalequitas que já estavam sentenciados desde que o povo tinha saído do Egito e ele vai lá e trata os amalequitas como a condescendência, o que ele faz? ele poupa o gado, traz o rei como troféu, né, e somata o povo e aí Deus se indignou com ele através de Samuel, né, então você tem aqui o final dessa história, capítulo 15 e o versículo é o versículo 18, aliás, é o versículo 18, 19, versículo 15 de 1 Samuel versículo 18 ele diz assim enviou o Senhor a este caminho e disse vai e destrói totalmente os pecadores os amalequitas e peleja contra eles até que o aniquiles porque pois não ouviste a voz do Senhor antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor e ele é repreendido severamente e ele diz olha eu dei ouvido ao povo eu caminhei no caminho certo trouxe a gague mas os amalequitas eu destruí mas Deus disse que era para destruir todo o mundo quando o povo tomou do despojo as ovelhas o melhor do interdito para oferecer ao Senhor Deus não queria esse sacrifício Deus não quer essa oferta essa oferta que ele não mandou fazer ele não aceita e aí então Samuel sentencia versículo 22 vem Samuel porém Samuel disse tem agora o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício como que se obedeça a palavra do Senhor o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender é melhor do que a gordura de carneiro porque a rebelião é como pecado de feitiçaria e o porfiar quer dizer o lutar o contender o é a pessoa ficar o tempo todo encontrando desculpas olha só o que que significa é como iniquidade e idolatria por quanto tu rejeitasse a palavra do Senhor ele também te rejeitou para que não sejas mais rei e aí Deus começa a apontar um outro rei e Samuel vai a casa de Gessé e lá unge como rei a outra pessoa que Deus escolhe capítulo 16 versículo 13 aí você tem aí em primeira instância Samuel ele fica um tanto extasiado com o porte dos irmãos de Davi e ele quase quase deixa de atender a voz do Espírito Santo falando com ele e ele diz está diante do Senhor o Senhor ungido e o Senhor diz não, não é esse está diante do Senhor não é esse quer dizer quando e depois então ele diz mas peraí eu agora não vou falar mais nada então ele diz olha acabaram os seus mancebos Gessé aí Gessé pega e diz é tem umzinho que está lá no campo lá cuidando de ovelha quer dizer é o menino é que ele não dá pra nada não aí Samuel agora já está escolado né que já recebeu duas reprimendas aí ele diz assim traga nós não vamos sentar a mesa enquanto ele não chegar quando Davi entrou aí o Espírito do Senhor falou pra Samuel levanta-te e unge porque é este mesmo gente que coisa maravilhosa né levanta-te e unge porque é esse aí o sacerdote louvado seja Deus o sacerdote prontamente pegou o vasilhame de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos aí vem versículo 14 versículo 13 no final e desde aquele dia em diante o que aconteceu o Espírito leia alto isso aí o Espírito do Senhor se apoderou de Davi então Samuel se tornou a ramada desde aquele momento o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e Davi guerreia as guerras do Senhor Davi dá livramento ao povo Davi orienta o povo em tudo e lá no livro de Atos vamos dar um saltinho lá no novo testamento Atos 13 22 vamos ver qual é o testemunho a respeito de Davi Atos capítulo 13 versículo 22 13 22 trata-se aí da palavra de Deus através a palavra do Senhor explanada por Paulo Saulo de Tarso então ele já na viagem missionária então ele fala aí sobre Davi então versículo 22 podemos ler junto ele está falando sobre Davi quando este foi retirado quando Saulo foi retirado lhe levantou como rei a Davi ao qual também deu testemunho e disse o que é que ele disse? achei a Davi filho de Jessé que executará toda a minha então está aí então esse rei agora investido dessa autoridade com essa toda essa qualificação que Deus lhe deu então ele vai realizar o trabalho para Deus e a história de Davi você conhece corrigido por Deus não foi perfeito mas é o rei modelo toda toda a monarquia israelita se baseia em um rei quando se fala de um rei andou nos caminhos de Davi seu pai ou não andou nos caminhos de Davi seu pai ele passa a ser um divisor de águas não que esses reis fossem filho de Davi mas é a linhagem a linhagem monárquica quer dizer os reis seguiam-se pelo modelo de Davi ou pelo modelo contrário a vida de Davi amém quando você lê lá como Davi seu pai não está falando que era filho não tá bom guardar bem isso bom no período dos reis no período dos reis o sacerdócio a partir depois de Davi o sacerdócio começou a ficar como que em baixa os sacerdotes a partir de Eli depois de Eli você não tem mais um sacerdote em iminência tem Samuel depois você tem um ou outro sacerdote e Deus começa a levantar profetas Deus levanta profetas quem eram os profetas os profetas eram porta-vozes de Deus para a nação e para os governantes porta-vozes de Deus para a nação e para os governantes eles ouviam de Deus e traziam para a nação advertência juízo correção então tem aqui proclamadores das ordens divinas revelando erros advertindo para evitar juízo muito bem também eram responsáveis em transmitir ensino para que não se tornassem alvo de castigo o povo para não ser alvo de castigo por ter quebrado aliança com Deus então os profetas iam advertindo esse povo então os profetas tinham esse trabalho e os profetas naturalmente eles ouviam eles eram tomados pelo Espírito de Deus para falar o que tinham que falar todos os profetas tanto os profetas escritores porque houveram profetas escritores profetas que tiveram seu ministério realizando milagres todos eles e esses escritores escreveram profecias que se cumpriram imediatamente e profecias que se cumpriram ao longo da história e alguns deles há profecias que ainda não se cumpriram entendeu mas todos eles foram revestidos pelo poder do Espírito Santo então nós já lemos lá em segundo em segundo Pedro capítulo 1 versículo 21 que aqueles que escreveram a escritura eles foram inspirados pelo Espírito Santo movidos pelo Espírito Santo mas pegue aí primeira Pedro capítulo primeira carta de Pedro capítulo 1 versículo 10 e 11 e vamos dar uma olhadinha aí sobre essa questão aí dos profetas como eles se sentiam eles foram mensageiros de Deus mas como era qual a qual a sua perspectiva segundo aqui a visão do apóstolo Pedro capítulo 1 capítulo 1 Pedro diz diz que eles tinham uma indagação eles queriam alguns deles queriam saber se eles estavam falando para a sua geração ou para outra geração vindoura tá veja bem versículo capítulo 1 versículo 10 e versículo 11 da qual salvação inqueriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada que vos foi dada indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir até a glória que se lhe havia de seguir veja bem os profetas falaram para a sua época advertindo o povo de Deus os profetas falaram a respeito do Cristo como seria o sofrimento de Jesus Cristo e também falaram sobre tempos que ainda vão acontecer só que na mente deles tinha essa interrogação para que tempo nós estamos falando para que pessoas estamos falando Deus não lhes mostrou e reservou isso para que nós soubéssemos então nosso dever em examinar as escrituras também vai ser é abençoado nossa quando nós abraçamos a tarefa de examinar a escritura vamos ser abençoados entendendo a nossa geração entendendo o nosso tempo o tempo que nós estamos vivendo ele está descrito na escritura quanto mais eu leio a bíblia sabe mais eu posso compreender essa época entendeu se você não conhece a escritura se você bom a pessoa do mundo ele age com o pensamento humano simplesmente agora você que é cristão se você não conhece você fica meio que atônito ou por que não dizer tem hora que você fica preocupado eu conheço uma pessoa que começou a ouvir umas coisas aí que a água ia acabar no planeta e que a camada de ozônio estava cada vez mais fina aí começou a ficar preocupada foi uma senhora crente começou a ficar preocupada que a gente tem que arranjar um jeito da gente ir para um lugar que possa preservar a água que tem que plantar isso tem que fazer aquilo outro não conhece a bíblia a bíblia diz que esse é o tempo quer dizer não conhece as profecias entendeu então o cristão quer dizer e fica pior do que o descrente porque o descrente ele só pensa nessa vida ele não fica pensando o que é que vai ser Jesus está para vir ou não inclusive tem crente que tem medo de quando se fala da volta de Jesus por incrível que pareça tem quando se fala da volta de Jesus tem gente ai Jesus ai isso aí tem que ser para mais ai e eu até certo ponto posso dizer assim é porque a pessoa não lê a bíblia e lê e vê certos filmes aí futuristas aí aí fica imaginando sabe mil cenas mirabolantes aí na cabeça entendeu mas a questão é essa quando você lê a profecia você lê a palavra você vai lendo a palavra então o Espírito Santo vai dando a você a calma a condição Jesus falou estáis apercebido ai meu Deus Jesus já falou ai meu Deus vai ficar a coisa vai ficar feia ai meu Deus como é que vai ser como é que vai ser como é que eu vou criar meus filhos quer dizer você continua a sua vida sabendo que a qualquer momento Jesus pode levar ou ele pode chegar né nós estamos aqui caminhando né nós não estamos caminhando estamos indo quer dizer em cada estação da vida ai vai um vai dois ou então Jesus vem e leva o trem todo amém quer dizer né é esse o jeito entendeu então o cristão ele descansar na palavra de Deus nós precisamos disso tá descansar então dentre os profetas não escritores porque tem vários no antigo testamento tem vários profetas que Deus manifestou a palavra dele em ocasião de desafio e que não escreveram a gente conhece bem Elias e Eliseu né Elias e Eliseu todo mundo conhece mas teve outros teve Micaías lembra Micaías aquele que Acabe manda até prender pra ele falar a palavra que Acabe queria ouvir né tem um outro que Deus chama segundo Crônicas capítulo 20 versículo 14 você tem lá quando Josafá estava num grande desafio vários reis não sei quantos mil soldados em volta dele querendo engolir Israel vivo então é Josafá resolve fazer jejum e oração fazer o que? nossos soldados o número da nossa tropa não dá pra avançar em cima desse povo todo então começaram a cramar o Senhor e o capítulo 20 tá 20 e o versículo 14 você vê aí o Espírito Santo tomando um profeta e falando dando uma profecia que você não vê esse profeta escreveu qual livro? não tem mas tem aí a ação de Deus, né? falar, pastor falar alguma coisa? não? amém então veja aí versículo 14 diz assim então veja bem o versículo 13 diz todo o judá estava em pé diante do Senhor como também as suas crianças mulheres e filhos olha e os reis lá querendo guerrear contra Josafá e o povo em pé aí no versículo 14 então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre quem? Jaaziel filho de Zacarias filho de Benaias filho de Jeiel filho de Matanias levida dos filhos de Azaf ela cantou ela cantou dos filhos de Azaf era um dos cantores, né? ou musicista uma coisa ou outra e aí olha só quando eu digo pra você que Deus tem o teu dossiê Deus sabia quem era o homem o que ele fazia tudinho e aí o que acontece? veio o Espírito do Senhor sobre ele e o que que ele disse? disse Jaaziel dai ouvido todo Judá vós moradores de Jerusalém e tu ó rei de Josafá assim o Senhor vos diz não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão pois a peleja não é vossa é de Deus amanhã descereis contra eles e eis que ele sobe pela ladeira de Ziz achareis no fim do vale diante do deserto de Jeruel nessa peleja não tereis de pelejar parai estáis fé e veja a salvação do Senhor para convosco e Judá e Jerusalém não temais não vos assusteis amanhã sair o encontro porque o Senhor será convosco essa foi a profecia tem um livro? não mas Deus usou esse homem e aí no outro dia pela manhã o rei já estava animado aí o rei diz para o povo o que? aquela frase que nós gostamos de repetir crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro crede nos seus profetas e prosperareis entendeu? então mas esse Jaaziel ele não é um profeta escritor tá? tem um outro profeta também que aparece quando os habitantes de Judá querem fazer Davi assumir o trono depois de Saúl depois da morte de Saúl e aí Davi estava meio atemorizado com medo deles não estarem bem convictos do que queriam e aí quando ele está naquela coisa assim Deus levanta um profeta primeiro crônicas capítulo 12 aí Deus levanta um profeta que fala primeiro crônicas 12 versículo 8 que fala nós estamos contigo Davi para animar Davi aquele filho de Saúl tinha morrido o exército estava dividido quem vai quem não vai quem vai a favor de Davi quem não vai então no capítulo 12 e versículo 18 aí você tem a nota real aí então ó versículo 17 é o contexto Davi saiu ao encontro e ele falou dizendo se vocês forem enviados a mim pacificamente para me ajudar o meu coração se unirá convosco porém se é para me entregarem nas mãos dos meus inimigos sem que eu tenha sem que haja desigualdade nas minhas mãos deslealdade nas minhas mãos o Deus o Deus dos nossos pais veja e repreenda então entrou o espírito e esse espírito é o espírito em quem a Mazaí chefe dos 30 e disse nós somos teus ó Davi contigo estamos ó filho de Jessé paz paz seja contigo paz com quem te ajuda pelo que o teu Deus te ajuda e Davi os recebeu e os fez capitão de tropa então mais um profeta que não está na listagem dos profetas escritores certo mas os profetas de uma forma geral que não foram escritores eles tiveram muitos lances de milagres tremendos você tem Elias e Eliseu não preciso nem citar aqui mas se você quiser pegar aí primeiro reis capítulo 17 versículo 22 você vai ver a forma porque a história de Elias e Eliseu ela é muito bem conhecida por todos nós todo cristão quer dizer história de grandes e potenciais livramento a coisa como Deus fez com Elias 17 de primeiros reis versículo 22 você tem lá que aliás 17 até o capítulo 22 capítulo 17 até o 22 sendo que no 17 você tem a ação de Deus através de Elias quando ele diz que não ia chover e durante todo aquele tempo não choveu capítulo 17 versículo 5 começando ali no versículo 3 foi para o ribeiro de querite não tinha água e Deus fala para ele é de ser que beberás do ribeiro e eu tenho ordenado os corvos que te sustentem foi pois conforme a palavra do senhor e habitou perto do ribeiro de querite e os corvos lhe traziam pão pela manhã e carne e também a noite e ele bebia do ribeiro mas aí o ribeiro secou não tinha chuva então você vai ver Elias indo para um outro lugar e Deus ordenando uma viúva para sustentar Elias imagina o profeta é de Deus Deus Todo-Poderoso que diz que não vai chover e manda o profeta dele ser sustentado por uma viúva que não tinha eira nem beira né mas a viúva foi e como é que ela sustentou Elias pela fé na palavra de Elias então você vê aí no versículo capítulo 17 lá no versículo 15 ela foi fez conforme a palavra de Elias e assim comeu ela e sua casa por muitos dias da panela a farinha não se acabou da botija o azeite não faltou conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias então milagres aconteceram na vida de Elias e outro tanto de milagres aconteceu na gestão de Eliseu então todos esses profetas eles tiveram da parte de Deus um revestimento uma posse do Espírito Santo para realizar tarefas que o próprio Espírito Santo queria que fosse realizada então louvado seja Deus pela atuação desses profetas mas nós temos também os profetas escritores que falaram e escreveram eventos imediatos e eventos futuros então você tem Isaías tem Jeremias tem Ezequiel tem Daniel tem Miqueias tem Zacarias bom todos eles só os maiores são cinco né quem sabe quais são os cinco profetas maiores vamos lá Isaías Jeremias Ezequiel Daniel lamentações e os profetas menores são doze não vou pedir para vocês recitarem não que aí vai ser né para recitar os cinco já é difícil mas temos que saber disso gente os doze profetas menores eles atuaram sobre coordenação do Espírito Santo aí deixa eu falar para vocês algumas coisinhas algumas coisinhas não algumas célebres tá afirmativas dos profetas debaixo da coordenação do Espírito Santo primeiro pelo Espírito Santo o profeta Isaías ele disse que o Espírito Santo repousaria sobre o Messias capítulo 11 versículo 2 quem quer conferir 11 2 o Espírito Santo repousaria sobre o Messias o Messias seria cheio do Espírito Santo tá e você vê isso no batismo de Jesus e vê também uma comprovação em Atos 10 38 que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtudes certo então tá lá Isaías capítulo 11 versículo 2 quem encontrou pode ler o Espírito Senhor aí tem o nome dos sete Espíritos de Deus é ou não é então capítulo 11 versículo 1 e 2 depois você tem também Isaías profetiza que o Espírito Santo é quem efetuaria a restauração do território de Israel vocês sabem quando nós falamos nós falamos muito de Israel falamos do povo o território o território foi abandonado foi entregue a a a desolação um deserto mas Deus prometeu que o Espírito Santo haveria de mudar essa situação capítulo 32 versículo 15 de Isaías Espírito de Deus 32 versículo 15 como é que está escrito aí derrame sobre nós o lado alto então deserto se tornará em campo fértil e os campos férteis mais reputados por um bosque então essa restauração no território feita pelo Espírito Santo o que mais o Messias seria também sustentado pelo Espírito Santo Isaías 42 primeiro 42 versículo primeiro que aí é chamado servo do Senhor eis aqui o meu servo a quem sustenho o meu eleito em quem me compra em quem compraz a minha alma pus o meu espírito sobre ele juízo produzirá entre os então está falando aí o servo do Senhor aí é uma visão uma antecipação do Messias Isaías percebe isso outra coisa é também o Espírito Santo seria derramado sobre os descendentes de Jacó 44 3 de Isaías descendentes de Jacó são os jaelitas começando do versículo primeiro agora pois ouve ó Jacó servo meu e tu Israel a quem escolhi assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre que te ajudará não temas ó Jacó servo meu e tu Jesurum a quem escolhi Jesurum é referência a Jerusalém 3 porque derramarei água sobre sedento rios sobre a terra seca derramarei o o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes promessa de Deus tá mais uma o Messias seria ungido pelo Espírito Santo Isaías 61 versículo 1 ungido 61 1 o Espírito do Senhor Jeová está sobre porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos enviou-me a restaurar hoje contrito de coração proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão aos presos se quiserem a correlação é em Lucas capítulo 4 você tem lá o cumprimento dessa profecia quando Jesus entra na sinagoga e ele abre o livro Isaías lê e diz essa profecia está se cumprindo essa palavra está se cumprindo no meio de voz tá Lucas 4 16 bem aí vamos passar de Isaías para Ezequiel Ezequiel foi arrebatado pelo Espírito Santo e profetizou debaixo da liderança dele capítulo 8 versículo 3 Ezequiel capítulo 8 versículo 3 agora lembrando bem o livro de Ezequiel ele é uma descrição do povo no cativeiro Ezequiel está no cativeiro só que Deus pelo Espírito Santo fazia com que Ezequiel de lá ele visse o que estava acontecendo em Jerusalém é isso ele viu o que estava acontecendo lá ele era arrebatado em Espírito e ele viu o que estava acontecendo o Espírito Santo levava ele a enxergar porque o livro de Ezequiel é o livro das visões né há visões que nós não conseguimos decifrar está na presciência de Deus mas nós mas nós cremos que Deus realizou essas coisas e você vê aí nessa aqui então é tremendo tá Ezequiel está lá no meio dos cativos né estando assentado na casa dele no meio dos cativos então ele percebe como que uma mão o leva e aí no versículo 3 está escrito assim estendeu a forma de uma mão me tomou pelos cabelos da minha cabeça e o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe aonde? Jerusalém e em visões de Deus até a entrada da porta do pátio de dentro que olha para o norte onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca os ciúmes de Deus ninguém mais via essa imagem essa imagem estava dentro do tempo escondida lá mas Deus estava vendo e Deus mostra ao profeta que estava fora do território gente ninguém se esconde do Espírito Santo não ele vê e sabe todas as coisas né e no capítulo 11 desse mesmo livro e o versículo 5 capítulo 11 e o versículo 5 você tem mais uma mais uma visão de Ezequiel Ezequiel que nós estamos 5 caiu pois sobre mim o do Senhor e disse-me fala assim diz o Senhor assim tem desdito ó casa de Israel porque quanto as coisas que vos sobem ao Espírito eu as gente isso aqui é muito sério bom de meditar bom de meditar lê de novo o Senhor fala assim pra ele fala fala com ele assim diz o Senhor vocês tem dito tá muita coisa tá assim tem desdito ó casa de Israel porque quanto as coisas que vos sobem ao Espírito eu as conheço as coisas que sobem ao Espírito que chegam a você que vem quando você emite um pensamento ou a intenção está lá dentro ele já sabe ele quer corrigir rumos se a gente der abertura o que a gente faz temos o Espírito Santo temos fomos salvos pelo poder da palavra de Deus convencidos pelo Espírito Santo amém agora o que o Espírito Santo precisa para nos abençoar ele precisa de espaço em nós mesmos as vezes nós demos a chave do quarto ou a chave da sala mas não demos do restante da casa nós somos a casa do Espírito Santo amém a Bíblia fala o apóstolo Paulo diz que nós somos santuários de Deus a casa de Deus em nós então o Espírito Santo habita em nós então ele tem que ter acesso a todos os lugares acesso a dispensa tem que ter acesso ao sótão o que que tem na sua casa na casa que é você tem um porão o Espírito Santo tem que ter acesso ao porão porão onde você guarda aquelas coisas bem antigas deixa o Espírito Santo ir lá ele vai lá ele vai separar coisas vai jogar outras fora se você der liberdade amém amém glória a Deus porque é o entendimento que a gente tem desse versículo as coisas que sobem ao Espírito eu as conheço então tem nada escondido nada está escondido tem o que tem lá uma salinha lá um quarto de coisa velha ah de bagunça tudo que não presta eu boto lá dentro deixa o Espírito Santo entrar lá dá a chave para ele entendeu porque as chaves você que tem que dar se você só deixa ele na varanda ele vai agir a partir da varanda aí você deixa de usufruir muitas bênçãos se você deu só a chave da cozinha amém ele usa a cozinha mas é o resto da casa você vai agir sozinho aí você vai fazer a sua arrumação quando você faz a sua arrumação nem sempre dá certo ele sabe o lugar adequado para você botar cada coisa tem coisa que você já tinha que ter jogado fora há muito tempo e não jogou e está prejudicando a entrada de coisas novas está prejudicando a entrada de material novo entendeu a limpeza como é feita a limpeza na nossa casa é só a gente comparar com a nossa própria casa material você tem todo o zelo então pensa em você como casa do Espírito Santo tem lugares que eu preciso abrir para o Espírito Santo medita nisso em nome de Jesus amém então a restauração do povo de Israel também será pelo Espírito Santo o profeta Ezequiel ele teve a visão do vale de ossos secos e nessa visão Deus fala com ele para ele profetizar aqueles ossos mas antes disso no capítulo 36 versículo 24 27 de Ezequiel capítulo 36 36 e o versículo 27 vejamos aí 27 como é que Deus fala pode ler vamos ler o 25 também é o 25 espalharei água pura sobre vós ficareis purificado de todos os vossos imundícias de todos os vossos ídolos vos purificarei aí vem o seguinte e vos darei um coração novo porém dentro de vós um espírito novo tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne porém dentro de vós o meu e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observei parece que esse texto aqui tem a ver com outro que nós lemos Deus quer colocar as coisas em ordem então é preciso que eu dê abertura ao Espírito Santo para que essas coisas sejam colocadas nos conformes como Deus quer Deus abençoe o nosso coração nesse particular então o que mais aí tem uma clássica profecia num profeta menor chamado Joel que é o derramamento do Espírito Santo sobre todos os que creem isso está no Antigo Testamento Deus não deixou essa promessa no ano novo não está lá no Antigo Testamento e o apóstolo Pedro usa isso na argumentação sobre a pergunta que fizeram o que quer isso dizer o que que está acontecendo aí se a gente toda falando desse jeito e está falando na minha língua está falando no meu idioma então abre aí Joel Joel profeta menor agora achar Joel vamos achar Joel acha Joel ajuda alguém a achar Joel aí são três capítulos só mas é uma preciosidade esse livro de Joel novo crente encontrou capítulo 2 versículo 28 a promessa que Deus faz que vai derramar interessante que ele vem dizendo promessa de fartura do versículo 14 aliás do versículo 18 até o versículo 27 ele vem falando sobre isso sendo que no 27 ele diz vós sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e ninguém mais e o meu povo não será envergonhado para sempre e aí vem e há de ser que depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a carne vossos filhos e vossas filhas profetizarão vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões e então você encontra isso em Atos capítulo 2 a partir do versículo 20 aliás versículo 30 você encontra Pedro falando sobre isso olha gente isso aí não é embriaguez não isso é o que o profeta Joel profetizou derramamento do Espírito Santo sobre todos aqueles que creem no Senhor Jesus Jesus